Boa tarde povo de Deus, boa tarde irmãos e irmãs, amigos e amigas, já estamos aqui hoje no nosso programa Lérida com você para levar até você o melhor da música gospel e claro a palavra de Deus e olha só gente nosso convidado já está aqui nos estúdios e já já você vai cantar, você vai dançar, vai mexer esse esqueleto aí para louvar ao Senhor o programa hoje está animadíssimo, então fica ligadinho aí e eu te convido a baixar o aplicativo da TV Sinec entra lá no Google Play, baixa o aplicativo para você poder nos assistir no seu celular ou no seu tablet no conforto de onde você estiver, você poderá assistir tanto a nossa programação quanto toda a programação da TV Sinec então entra lá e baixa o aplicativo para você nos acompanhar nós vamos iniciando, meditando um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje eu quero falar sobre mais um princípio, sobre a nossa dependência de Deus muitas vezes a gente fala, quero ser totalmente dependente de Deus nós já falamos aí sobre a obediência e hoje nós vamos falar sobre aceitar a vontade de Deus porque muitas vezes, na maioria das vezes, a vontade de Deus nunca é a nossa a gente quer uma coisa, mas Deus tem outros planos para nós então outro princípio aí para sermos dependentes de Deus é justamente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida mesmo que no momento em que nós estamos ali passando por algumas circunstâncias nós não entendemos o porquê daquilo mas pode ter certeza que se você quer ser dependente de Deus você aceita aquilo que Ele está propondo para você e vai sempre se surpreender porque Deus sempre tem o melhor eu sempre costumo dizer que nós enxergamos as coisas a curto prazo nós enxergamos daqui a ali Deus enxerga a longo prazo, lá na frente então as vezes tem certas coisas que não dá certo na nossa vida agora a gente reclama, mas meu Deus, por que? eu queria isso para mim, eu queria aquilo mas Deus sabe lá na frente por que aquilo não deu certo e normalmente sempre Ele tem uma porta muito maior para nós então lembre-se querido, depender de Deus em tudo na obediência, aceitar a vontade dEle para as nossas vidas e pode ter certeza, a vontade de Deus é sempre maior do que aquilo que nós sonhamos e desejamos então fique com essa palavra no teu coração nesta tarde de sábado e nós, claro, vamos louvar a Senhor com esta música lindíssima que eu particularmente amo muito tanto que fiz de tudo para poder regravar essa linda canção e eu quero que você cante aí comigo você que está aí, vamos entregar a nossa grande adoração ao Senhor nesta tarde vamos lá vem visitar teu povo é a tua promessa que a última casa maior glória terá do que a primeira nós precisamos do poder celestial queremos beber da água que descedenta sim, daquela pedra espiritual que faz jorrar rios e águas vivas do nosso interior do nosso interior mortal mortal que lindo é te servir quão maravilhoso é te louvar quanto são pero contigo entrar em comunhão E poder Te adorar Eu sei que estás comigo Nessa hora Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Erga de novo o tabernáculo de Davi De puro louvor que vem de Ti Pai, queremos Te sentir Te tocar, Te acarinhar E muito, muito Te amar Venha nos ajudar, Senhor Venha nos envolver E nos tomar Em Teus braços, benditos fortes Santos inigualáveis Senhor, venha nos ostentar Que lindo é Te servir Quão maravilhoso é Te louvar Contigo entrar em comunhão E poder Te adorar Eu sei que estás comigo Nessa hora É uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora É uma força me levantando Que lindo é Te servir Quão maravilhoso é Te louvar Contigo entrar em comunhão E poder Te adorar Eu sei que estás comigo Nessa hora Agora Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Há uma força me levantando Há uma força me levantando Já estamos de volta aqui com o nosso programa Lérida com você E hoje com esse convidado que é da terrinha lá, que o povo não nasce, o povo estreia Povo alegre, povo feliz e contente, quando tem a unção de Deus é melhor ainda Hoje nós temos a honra de receber aqui ele que já tem sete CDs gravados, já está aí preparando o oitavo trabalho Ele é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus há 20 anos, trabalha ali do lado do missionário R.R. Soares E ele vem, tem vários sucessos aí que eu tenho certeza que você já cantou, já dançou louvando a Deus E determina, determina, quem nunca cantou isso, né gente? Ele vem hoje aqui no nosso programa e já começa cantando a música Louvo Sim Nós temos a grande alegria de receber pastor Fernandes Lima Opa! Deixe que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé O negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré Deixe que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé Tô ajudado em Jesus de Nazaré Não me canse de falar pro mundo ouvir, tô apaixonado por alguém especial Olhou pra mim e disse que eu era o tal, tal, tal Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou Nova criatura sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim, eu canto Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Deixa que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé O negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré Deixa que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé Tô cuidado em Jesus de Nazaré Venha Jesus Cristo adorar, deu a sua vida para nos salvar Garantiu a salvação no céu, vamos morar Perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou Por isso eu declaro amor ao meu Senhor Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim, eu canto Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Ninguém mostrou amor maior por mim Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Eu canto Louvo, adoro o teu nome sim, tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor maior por mim Uhul, isso aí Eita forrozinho Eita forrozinho É forró mesmo, né? É forró Eita forrozinho bom Os pentecostais conhecem como corinho de fogo Verdade Agora o estilo mesmo, o gênero é o forró Pastor Jussimar, pastor Jussimar lá de Cotia, esses dias disso Estou com uma saudade dos corinhos de fogo É isso aí Aí, pastor Jussimar Corinho de fogo Corinho de fogo, meu filho Leva lá que o pau quebra Com certeza, pastor, senta aí Eu que agradeço o carinho É a Lérida Lérida Que prazer tê-lo conosco Obrigado, viu? Mais uma vez por ter aceitado aí o nosso convite Eu que agradeço o carinho, o convite De a gente poder conhecer mais um pouquinho do teu ministério Que a gente sabe que é um ministério longo, né? Já só de pastorado aí tem 20 anos Não é todo mundo que tem esse tempo todo aí Então, o pastor Fernandes hoje vai contar um pouquinho da trajetória dele Já aí preparando um novo CD, né? Já estamos aí na fase dos arranjos Olha, que benção São nove canções do Missionário Soares Olha E três canções aí que tá entrando do Rick Que é o novo lançamento da Graça Música Que é o Rick e o Renan Que é o responsável pela música da Rosinha Ele entrou com mais três canções aí Você vai cantar a Rosinha hoje? Opa, nós vamos decretar esse amor aí Que tem problema em casa, então Mandou o Rosão embora Vai buscá-lo Pastor, me conta como que foi Foi aí a sua... O início de tudo, né? A gente sempre, os nossos convidados A primeira pergunta é essa, né? Que eu acho que todo mundo quer saber Como que começou, né? O que que aconteceu? O senhor já era evangélico? O senhor se converteu? Como que foi? Como que surgiu o Fernandes Lima? Pastora, adorador, ministro do Senhor? É, eu já fui músico do secular Eu comecei nos trios elétricos, né? Lá da minha Bahia Só deixa o microfone um pouquinho, Pep? Só os microfones, só os trios elétricos lá da nossa Bahia Eu comecei como percussionista E no ano de 84, foi ano de 84 Que eu já surgi como percussionista E aí descobriram também que eu cantava E ali, antigamente, os trios elétricos, né? Não tinha os músicos em cima Eram nas laterais E era ali que eu tocava E aí foi surgindo Mas infelizmente, no decorrer da minha vida Eu me envolvi com as drogas E aí começou o grande conflito O grande problema E eu tive uma oportunidade de sair com a banda Com o trio elétrico Pra nós fazermos uma carreata política No Rio de Janeiro Isso já em 89 Nesse tempo, o senhor ainda não conhecia o Evangelho Não tinha tido nenhum contato Nenhum contato Eu fiquei 18 anos, né? Também viciado no álcool, nas drogas Que não foi fácil pra sair Em 89, estivemos ali no Rio de Janeiro Na campanha política Já no ano de 90, viemos aqui pra São Paulo Que foi a campanha política também do governador Fleury E eu já tinha uma irmã que residia aqui em São Paulo E a banda foi embora E eu fiquei no ano de 90 E de 90 até 97 Eu continuei perdido com as drogas Conheci um pessoal aqui em São Paulo E eu comecei a tocar bateria Que eu também comecei como baterista Comecei a tocar bateria Pra uma dupla sertaneja ali nas Nações Unidas Poxa vida Ali na Calilândia Ali na Avenida Atlântica Na Zona Sul de São Paulo Onde tem várias casas de show musical E eu passei a participar com esses cantores E aí foi quando eu me envolvi Muito mais ainda no álcool, nas drogas A vida terrível Mas teve um momento da minha vida Que eu comecei a dar uma refletida E comecei a pensar a situação Isso me chamou a atenção Porque quando eu estava com 33 anos de idade Olha a idade A idade de Cristo Quando eu estava com 33 anos Eu ingeri tanto álcool Eu acho que eu fumei tanta maconha Que naquele dia eu me urinei todo E aí quando eu cheguei em casa Aquela vergonha E a partir daquele dia eu comecei a refletir Sobre a minha vida Eu trabalhava no SP Marketing Eu vivia da música durante a noite E trabalhava no SP Marketing Na música e companhia Eu era vendedor de discos De CDs Sempre musical Sempre musical E aí Mas aí a vida completamente Trabalhava à noite Ou trabalhava durante o dia E à noite ia para os bares Para fazer os eventos Para levar o ganha-pão para casa Fazia voz e violão Não eu tocando Uma pessoa fazia comigo Eu cantava Ela tocava Trabalhava muito ali na churrascaria Paiol Que fica ali no cruzamento da Interlagos Com a Sabará Pessoal que passa ali já vê Já vê churrascaria Paiol Fazendo merchan Paiol Estamos aguardando nossa comissão Vamos lá comer um churrasco de graça É isso aí Mas aí em 97 Muito engraçado Num domingo eu fui fazer uma extra Na música e companhia Na empresa que eu trabalhava E atravessando a avenida Eu ia para a casa da minha irmã Que ela morava ali na Vila Riet Eu ouvi alguma coisa caindo lá do outro lado Eu atravessei a avenida para saber o que era Cheguei lá Não acredito que era Era uma Bíblia Eu não sei de onde veio essa Bíblia Gente Olha como Deus faz as coisas Eu não sei de onde caiu essa Bíblia Eu não sei de onde até hoje Eu tenho essa Bíblia em casa Meu Deus E foi o meu primeiro contato A partir daquele momento Eu passei a ler a Bíblia Comecei a ler As drogas começaram a ficarem resumidas O álcool começou a ficar resumido Eu sentia um a um a transformação Aí foi quando eu assisti no programa Em 97 O programa do missionário estava passando Ainda era na Júbia de Mesquita Não tinha o cenário que hoje As pessoas em casa vêem O show da fé Ainda não existia o show da fé Isso foi em Eu me converti em 2 de março de 97 Vamos supor que seria aí Fevereiro Final de fevereiro Inauguração da igreja De campo e de fora E justamente onde eu morava Na zona sul de São Paulo Que é a estrada da Pecerica da Serra E naquele dia eu assisti no programa E estava muito louco Aí passou uma pessoa cantando O pastor Rosivaldo estava cantando Aí eu falei Eu vou ser um músico gospel Igual esse cara aí Olha Eu não sei de onde eu tirei isso Eu acho que Deus já gerando Já tinha O sonho ali Já gerando E isso aconteceu justamente em fevereiro Mas no dia 2 de março Inaugurou Aí eu tirei meu brinco Meu cabelo era todo rastafário Era todo enrolado Como eu cantava Achei a música Bahia Aquela coisa Aquela coisa da Bahia E eu fui Coloquei a minha melhor roupa E desci A curva do S E chegou lá A igreja Cheguei lá Na igreja Eram Cinco pessoas Na inauguração Você vê em 95 A resistência Verdade Do evangelho Ainda era muita Hoje não Hoje Como tem um cantor Que diz É chique ser crente Hoje É verdade Hoje é chique Hoje a gente tem um prazer E é uma coisa até interessante Se eu falar isso Porque a gente vê hoje A potência Que é a igreja da graça E a perseverança Do missionário Isso também serve Para as nossas vidas Às vezes a gente Começa um projeto Parece que não vai dar certo Mas a perseverança E consagração a Deus Tudo Hoje a gente vê A igreja da graça Deve ter o que Uns 40 anos 30 anos 40 anos 40 anos E a gente vê O que essa igreja É hoje Para o mundo A potência Que é Tantas vidas Que tem Se entregado A Deus Através da programação Da TV Tudo Então é algo Até fica Para a gente A mensagem De que quando Deus tem algo Na vida da gente Mesmo que no início Parece que não vai Cinco pessoas E a gente vê hoje O que é A igreja da graça É uma realidade E naquele dia Parece que algo Foi sobrenatural E foi Como o início Do ministério Do nosso amado Jesus Em Canar da Galileia Quando ele Transforma A água Em vinho Isso dá uma Grande polêmica Mas esse vinho Ele estava ali Devolvendo A alegria Quando termina A alegria No lar No casamento Então Jesus Ele põe ali Então esse Com certeza O mestre Jamais Se Se equivoca Jamais Deus erra E ali Foi justamente O grande milagre E na minha vida Foi assim Então naquele dia Eu entreguei a minha vida Para Jesus Cheguei em casa Jogando maconha Fora Bebida Fora E até aqui Tem me ajudado Senhor O meu ministério Eu tive a oportunidade De ir para a igreja O Agê Ferreira Que foi meu pastor Que me batizou Nas águas Que eu tenho muito carinho Estar em Penápolis Em nossa igreja Lá no interior Que é a região De Araçatuba E foi ele Que me batizou E naquele dia Eu procurei Ele falei assim Eu sou músico Ele falou Então você vai tocar Para Jesus Um dia rapaz Olha que benção Peguei e fui para casa E tal Comecei a frequentar E ele comprou Uma bateria Como eu falei Que eu era músico Ele quer que você toque Eu digo Eu sou baterista Então nós vamos montar Um equipe Porque o pastor O Agê Ferreira É ele que abria Os cultos Do missionário Na CNT Gazeta Do canal 11 Antigamente Ele que O Agê É muito conhecido Eu passei a ser Baterista dele Eu ia para a sede De São Paulo Para abrir os cultos Com o missionário Mas ele canta E eu baterista dele Aí eu comecei A tocar bateria Na igreja Comecei a ser Obreiro E até hoje Eu sou obreiro Do Senhor Porque a gente Não pode perder nunca Essa posição de servo Verdade Independente de termos De ter aí CDs De estarmos Em posição de destaque Mas o papel O título Realmente de servo Esse não pode morrer Dentro de mim Porque um dia que morrer Eu paro de servi-lo E aí eu vou querer Servir a minha E Deus não pode Ser comigo E aí eu comecei A cuidar da igreja Ele me chamou Como é que eu faço Para fazer algo Não sei Vem para a igreja Peguei Infelizmente eu morava Com uma pessoa Na época E quando eu me converti Essa pessoa Não quis saber Ela falou assim Ou eu Ou a igreja E naquele dia Eu tive que sair de casa Ela me colocou Para fora De casa Triste hora Que ela foi decidir Que ela foi colocar ali As opções Foi uma decisão delicada Porque foram quatro anos ali Não era casado Éramos amasiados E tal Aí eu tive que fazer A escolha Eu tive que fazer A escolha Eu tenho pouco tempo Com Cristo Mas eu já sei O que ele fez Porque naquele dia No dia 2 de março Até aqui Nunca mais drogas Nunca mais álcool Nunca mais mulher A única mulher Que eu conheci Depois de Cristo Foi a que se tornou Minha esposa Olha que beijo Que é a Dona Maria Francisca Dona Maria Francisca Beijo hein Que Deus abençoe A minha família Já temos 19 anos Fizemos agora Olha 19 anos de casado Que beijo No dia 13 de fevereiro E desse relacionamento Deus nos deu Dessa convivência Deus nos deu A nossa filha Que é a Débora Fernandes Olha Veja Débora Vai fazer 17 anos Pois Filha única Filha envolvida com a obra Envolvida com a obra do Senhor Mas o velho Fernandes O velho Fernandes O errado O velho homem Eu adquiri 3 heranças Lá fora Na minha vida errada Que é a minha filha Que é essa A minha filha Que é essa Tem 32 anos Meu Deus Gente Eu estou falando Que esse povo Esse povo Que serve a Deus Olha gente Quem olha Diz isso Que tem uma filha Nessa idade É mole 4 netos Meu Deus Já é avô Vovô Fernandes Meu Deus Aí tem a Queça Fernandes Tem o Juninho Que é o JR E tem também O meu Diego E do meu casamento Com Cristo Aí a Débora Fernandes Que aí Encerramos Mas tudo é a mudança Pastor O senhor conta isso O senhor não teria vergonha Não, não, não Isso aqui é para Glória de Deus E derrota de Satanás É verdade Porque isso é o testemunho Essa é a mudança E é isso que Deus faz A transformação A transformação E tem aí Tenho certeza que Seus filhos Mesmo Que foram No momento Em que O senhor Estava cego Exatamente Não conhecia a verdade Mas os filhos São bênçãos Eu tenho certeza Que tem trazido Alegria Para a sua vida Com certeza São bênçãos Também um grande beijo Para toda A família Fernandes E o legal E o legal de tudo isso Depois da minha conversão Eu procurei Todos eles E graças a Deus Que tem dois deles Que já servem a Deus Glória a Deus Olha só Existem as mulheres Do passado Ganhei Elas para Jesus Procurei Todo mundo Em Feira de Santana Reuni toda a minha família Já fui abrindo o verbo Digo Estou em televisão Mas não sou milionário Não sou rico Essas coisas que vocês Conhecem Através de bocas De terceiros Que pastor é ladrão Que igreja é assim É tudo mentira Do diabo Eu sou trabalhador De Cristo E assim como ele me chamou Ele vai me sustentar É verdade Então eu não sou rico Não sou milionário Sou um servo de Deus E hoje A minha família hoje Me respeita Toda a família Todas as pessoas Isso é muito importante E graças a Deus Que houve essa mudança Em dois de março Noventa e sete Foi quando eu entreguei A minha vida para Jesus Está fazendo aí Vai fazer agora Vinte anos Vinte anos Agora em março Olha Não tinha três de março Vinte anos Agora né E como que é O senhor trabalha ali Lado a lado Do missionário O missionário que A gente sabe que é um homem Muito de Deus Todas as pessoas Que a gente Conhece Que trabalham Lado a lado Porque uma coisa É a gente ouvir Falar de longe É verdade Outra coisa é você Ter o contato Com as pessoas Que trabalham Do lado dele E uma coisa Que a gente Vê Que todos falam A mesma coisa Que o missionário É um homem Corretíssimo Que é um homem Muito de Deus Que tem uma visão De Deus Assim Maravilhosa mesmo A visão dos céus E como que é Estar trabalhando Ali do lado De um grande Homem de Deus Como missionário R.R.R.E. Soares É aprendizado Todo dia Toda hora Todo instante O missionário Até em silêncio A gente aprende com ele Olha Porque o missionário Ele não joga A conversa fora Verdade E se está tudo em silêncio Ele pega Amigo Só um momentinho Vou trabalhar um pouquinho Ele abre O computador dele E começa a fazer As mensagens Que ele escreve Para a revista Show da fé Agora Escreve Para as redes sociais Ele tem que ter Para o jornal Tem os e-mails Os e-mails Que ele responde Então é um homem Que até em silêncio Nós aprendemos E está ao lado Do missionário Para mim Foi uma grande dádiva De Deus Porque eu comecei Em campo de fora Na zona sul Na nossa igreja Pequenininha Em 97 Quando iniciamos Mas em meados de junho Eu tive a oportunidade De ir para a sede Onde eu convivo Até hoje E aí eu comecei A abrir os cultos menores Aquelas coisas todas E comecei a levar Uma roupa nova Tipo assim Eu peguei as músicas E comecei a transformar Em axé music Pegava né Quero que Carol E você é um tema E o pessoal falou Que negócio bacana E aí eu comecei A me despontar Começou a ficar Aquela coisa toda Eu abri os cultos Antigamente Não podia nem usar microfone Cultos menores Aquele momento De racionalizar Energia Teve aqui Essa fase Em junho De 97 Então a gente não podia Ligar os microfones Nem os sons Fazia o culto ali No gogó E comecei E comecei a me despontar Comecei Comecei Aí um dia Teve o Agê Ferreira Que me batizou Ele ficou rouco Ele falou Fernandes Eu quero que você venha Você já está aqui Você canta Não fala nada Porque eu não posso cantar E aí eu já estava lá Isso aí foi em 2000 Eu cheguei Eu cheguei na sede 97 Junho de 97 Em 2000 Eu tive essa oportunidade Eu não sabia Que ali já era O agir de Deus Olha Olha que coisa séria O que é bom A pessoa aguardar em Deus E não querer Ultrapassar a doutrina da fé Aí eu comecei a cantar Aquela coisa Já abri os cultos O missionário até Comentava com o pastor Jaime Que eu tinha a voz Muito melosa Ele tinha a voz melosa Eu não quero ele abrir Meus cultos não Mas hoje Tudo isso Eu já coloco Como providência de Deus Verdade Naquele momento Que eu sabia disso Quanto mais ele falava isso Eu mais buscava a Deus Eu mais me consagrava a Deus Eu não deixava isso Entrar no meu coração Como uma tristeza Porque eu estava No ginásio de Deus E até hoje Eu estou nesse ginásio Ninguém se forma Gente Você que pensa Que sabe tudo Você que pensa Que canta muito Você que pensa Que já chegou Você não chegou a nada Sem Jesus Não decola com ele Ele vai levar você Até onde ele quer Então isso é importante Para os levitas As pessoas que cantam Que adoram ao Senhor Que tem esse ministério De presença De altar Isso é importante E naquele dia E naquele dia Eu comecei a cantar Aí quando o missionário Entrou Ele virou assim Essa música Você vai gravar hoje Rapaz Eu fiquei assim Então É essa mesmo Então Então o Fernandes É um talento Que Deus está nos dando E tal Aquela coisa A G faz o seguinte Pode descansar Sua voz Que a partir de hoje Ele começa a abrir Os cursos para mim Isso durou Oito anos Eu abri o show da fé Para o missionário Soares Oito anos Meu Deus E naquele dia Ele me convidou Eu subi no escritório Foi a primeira vez Que eu estive Tete a tete com ele Ele falou De onde você veio rapaz Eu falei Eu vim de campo de fora Eu contei um pouco Da minha história Ele virou para mim E falou assim Vou fazer o seguinte Me traga aí um repertório Eu vou gravar você Eu acho que vale a pena Foi logo quando a gravadora Surgiu Ainda no Alceu D'Amico Isso em 2000 E menina Meu Deus Foi quando eu gravei Jacó segurou E essa história do Jacó É uma história Eu levei o repertório Regravei três canções Do Marquinhos Gomes Gravei o Acredita Do Lenito E não fique assim Solidão Aquela coisa Projeto que Deus estava dando Aí num domingo Eu abri no culto Aí nós pegamos Os meninos olharam para mim E falou assim Tu tem uma cara de forroceiro Como assim rapaz Ele Vamos fazer o seguinte Tem uma música do Jacó A gente vai fazer Em forró E tu canta Na abertura do culto Vamos aí Toma a letra aqui Eu aprendi Nós ensaiamos E parará Quando de repente Missionário entra Ele falou assim Ó gente Isso aqui é o forró do Fernandes Olha só E pegou mesmo Pegou E aí Na graça O senhor é o único Tem a Dina também Tem a Dina Santos Tínhamos também O Filipão Mas terminou o contrato Eles não quiseram renovar O Sandro Nazir Eu também Que não quis renovar O contrato Porque tem uns projetos De eles No meu caso O meu contrato Com a Graça Music Eu tenho um contrato É um contrato de pastor Eu sou Eu simplesmente Eu não sou o artista Eu sou o pastor Pastor que canta Eu sou o pastor que canta Só isso Pastor canta mais uma Eu canto Aí depois a gente volta Dançar um pouquinho Para Jesus Animação total Então rasta Cadeira Sofá Onde você estiver E vamos cantar Que o pastor Fernandes Vamos dançar um pouquinho Para Jesus Qual é a música agora A da Rosinha já Não, não A da Rosinha vai ser depois Vamos terminar com a da Rosinha Então A canção que Deus deu Para o missionário Foi, foi, foi Foi para o Belelé A antiga serpente Foi para o Belelé Mamãe vai dançar agora Então vamos cantar Foi para o Belelé Com o pastor Fernandes Lima Foi, foi, foi Foi para o Belelé A antiga serpente Foi para o Belelé Foi, foi, foi Foi para o Belelé E do juízo eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi para o Belelé O inimigo da igreja Foi para o Belelé Foi, foi, foi Foi para o Belelé E do juízo eterno Ele sempre será réu Me permita Lhe contar uma verdade Pra você morrer De rir E saltar de felicidade É que o malandro Fui chiqueiro Do diabo Viviá nos acusando Aprontava sua maldade E foi na cruz Que Jesus nos livrou Da morte Restaurou a nossa sorte Fez o cão beijar a lona Foi amarrado Despojado Derrotado E pra quem contava Amar passou a ser Uma vergonha Até a chave De sua casa Ele perdeu Quando ao terceiro Dia Jesus Cristo Reviveu Foi, foi, foi Foi para o Belelé A antiga serpente Foi para o Belelé Foi, foi, foi Foi para o Belelé E do juízo eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi para o Belelé O inimigo da igreja Foi para o Belelé Foi, foi, foi Foi para o Belelé E do juízo eterno Ele sempre será réu Grite agora Grite agora Dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus vivo E não ando como outrora Deixei de lado As encrencas O pecado E com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você se obstimula O seu destino é o Belelé Grite agora Dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus vivo E não ando como outrora Deixei de lado As encrencas O pecado E com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo Se levanta Com propostas indecentes Digo, está amarrado Eu não aceito Mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você se obstimula O seu destino é o Belelé Foi, foi, foi Foi pro Belelé A antiga serpente Foi pro Belelé Foi, foi, foi Foi pro Belelé E do juiz eterno Ela sempre será réu Foi, foi, foi Foi pro Belelé O inimigo da igreja Foi pro Belelé Foi, foi, foi Foi pro Belelé E do juiz eterno Ele sempre será réu Uhul Foi pro Belelé O inimigo da igreja Isso aí já era, hein? Já era Esse CD aí, rapaz, foi uma alegria tremenda Esse CD me deu um disco de ouro e um disco de platinho Olha que maravilha Todos os meus sucessos é Missionário Soares Missionário Soares compõe muito, rapaz Demais, demais, gente Essa música que você regravou linda, linda, linda Verdade A grande adoração A música lindíssima Eu fiquei aqui ouvindo assim Nossa, quem é essa cantora? Eu não sabia que você tinha regravado Pois é Que bacana Fiquei feliz Essa música fez parte da minha vida Era um processo bem complicado que nós passamos E é interessante que foi um processo que eu fui curada Através do Show da Fé A gente até fez a novela da vida real também E foi uma música que quando eu ia na igreja Eu vi o Marcelo cantando E aquela música falava muito comigo E aí um dia eu falei, não Preparando o CD, era o quarto trabalho Eu falei, não, essa música tem que entrar E aí a gente conversou com a produção Eles liberaram a autorização E é uma música que a gente percebe Que tem abençoado muitas vidas Onde a gente vai, ministra A gente vê que as pessoas Ela é linda É minhas reuniões que eu vou fazer campanha Eu coloco no meu iPad E vou e canto É uma oração Muito boa É a oração que nós temos que fazer todos os dias Você já foi no Noite com os adoradores? Já, já Ah, tá, senão eu ia cutucar lá pra levar Foi sim Já foi no zigue-zague? Foi Ó, então tá, já é de casa Participei do Tarde Show Ó, já é de casa É mesmo, rapaz Já, é que na época que eu tava Eu acho que o senhor tava viajando É, eu não Na época que eu participei Cheguei a participar da equipe de louvor Lá com a Rizuti Com a Bruna Martins Na época era o Rafael também Então E já tem contato com a turminha ali, né? Tem, já é de casa Verdade Porque eu acho que eu viajava demais Eu não me envolvia muito Na época que o senhor tava viajando bastante Eu acho que tava divulgando o CD até Aí a gente nem encontrava, né? O pastor Fernandes lá na igreja E eu querendo que ele cantasse os forrós Cadê o pastor Fernandes, tava viajando? Viajando, rapaz E aí é, a vida é gostosa Mas é esse CD aqui Esse é o sétimo? Esse é um projeto do Missionário É Minhas Canções Na Voz de Fernandes Lima Ou seja, são letras do Missionário E músicas do Carlinho do Gerdi Ah, sim, muito bom também Então esse aí é o volume número um desse projeto, né? Mas esse é o CD de número cinco Olha só Mas no projeto dele É Minhas Canções na Voz de Fernandes Lima Volume um, volume dois Que foi a música anterior que eu cantei do Louvo Sim Que também me deu um platina Que também me deu um disco de ouro Tudo pra glória de Deus, né? Aí, gente, CD abençoadíssimo aí Pra você presentear Pra você ligar na tua casa No somzão aí Pros vizinhos ouvirem Cantarem, dançarem também Porque é assim que a gente evangeliza, né? Com certeza A gente liga o som lá e canta E aí a pessoa às vezes tá lá do lado Precisa de uma mensagem Sim E ouve ali Poxa vida, olha Deus falando comigo ali Então é assim que a gente evangeliza É assim que a gente mostra o poder de Jesus O nome de Jesus para os nossos vizinhos Para os nossos amigos Então você que quiser adquirir Como que faz, pastor? É só ligar pra o 0 operadora 21 2141 5100 Você faz Aí o seu pedido E aí eu tenho certeza que vai chegar na sua casa Você pode ligar o sinal Vai aqui Na Avenida São João Você que reside em São Paulo Aqui na grande capital Vai ali na Avenida São João 791 Ao lado da nossa igreja Nós temos ali o shopping do povo de Deus Já aproveita e assiste o culto Que é maravilhoso também Tem CD meu ali Sempre que eu posso eu vou lá também Tudo que vai complementar a sua fé Você vai encontrar lá Tem livros, tem bíblia Então vai lá É só vitória Pode adquirir E o pessoal que quiser te convidar Pra pregar, pra ministrar, pra cantar Pra fazer a alegria do povão Muito fácil Não tem burocracia É só ligar pra 011 011 é o mesmo que atenda O senhor não tem escritório Não, não tem não Não tem escritório, não tem empresário Eu tenho um empresário forte É verdade O nome dele é Jesus de Nazaré Isso aí, é Jesus Esse aqui já me levou até lá pra fora Olha, que bênção Olha, o Jesus já me levou lá na Espanha Já me levou na Inglaterra Meu Deus Jesus já me levou na Europa Pra que o empresário melhor do que esse? Pra quem muitas vezes acho que olhava, né No momento que o senhor estava lá Naquela vida de pecadas Acho que as pessoas olhavam e falavam Ah, isso aí não vai dar nada não Vai dar nada Isso aí vai morrer Vai morrer na cachaça E olha o que que Deus faz, né Quando Deus quer realmente pegar Quem está lá no poço E colocar como fez com José, né Tirar lá do poço E colocar como governador Ele coloca Porque ele tem poder Então, você viu a testemunha do pastor Fernandes aí Estava lá, né Na sarjeta, né Jogado lá E Deus pegou e falou Não, eu tenho um plano pra esse homem aqui Vou fazer ele grande pra levar minha palavra Pegou, resgatou, salvou, limpou E tá aí cantando pra Jesus E tem lugar garantido na glória O glória Isso, Lérida Isso tá disponível pra todos aqueles que acreditarem E aqueles que quiserem aceitá-lo como seu único e suficiente salvador É isso aí Eu não vou dizer que eu tive sorte Porque eu creio que todos estão marcados Pra o dia da visitação É verdade Porque todos nós temos o dia da visitação Eu tive o meu É O meu dia de visitação foi naquele dia que aquela Bíblia apareceu do nada Caiu do nada, né Em plena avenida Nossa Senhora do Sabará Isso Aquela Bíblia cai de onde? Eu fui lá e eu digo É uma Bíblia Peguei e levei pra casa Ali foi a minha visitação E foi naquele dia Que eu abri meu coração E naquele dia Eu comecei a sentir algo diferente É E até aqui tem me ajudado o Senhor Que é o Ebenezer Glória a Deus Ele nos ajuda e graças a Deus E pra levar o Bombaiano É só você ligar pra 0 operadora 11 94735 4271 0 operadora 11 94735 4271 Também pelo e-mail Fernandes Lima 579 Arroba Gmail.com Aí Fala de novo o e-mail O e-mail é Fernandes Lima 579 579 Arroba Gmail.com Manda lá Que a gente vai sem burocracia E não fique pensando aí Não, esse homem deve ser caro demais Viu? Não, não é caro não Viu? Nem é caro Nem caríssimo Porque Lérida Deus me deu Um terreno Assim como Deus mostrou a terra Para Abraão Mostrou a terra para Isaac Ele me mostrou uma terra Quando é culto Em igrejas Deus falou pessoalmente comigo Não cobre Olha Então nas igrejas Eu não cobro As pessoas falam Mas como é que a gente faz Eu digo Fica A seu critério Você e Deus É E a igreja ajuda Porque eu acho que O pastor O cantor Tem aí As suas despesas O combustível Precisa comprar roupa Porque se vai com roupa repetida O povo fala Ele estava com aquela mesma roupa Então tem Eu acho que O pessoal tem que aprender Que os cantores Claro que ninguém vai Exagerar Né gente 15 mil 16 mil Essas coisas Isso não é Ainda tem gente que paga Fala e paga Mas assim Os irmãos precisam Sobreviver Tem o alimento Vivem da obra Então O pastor está falando aqui Não cobre Então vamos usar o bom senso E abençoar Exatamente Leva na tua igreja Abençoa Tira uma boa oferta Né E pode ter certeza Que vai todo mundo sair feliz Com certeza A igreja vai ser abençoada O cantor O pastor que está indo Será abençoado Também todos ganham Para a glória de Deus Todo mundo Mas Deus falou comigo Nós não criticamos Quem cobra Fora Longe de nós Tal coisa Né Cada um sabe Da sua situação E cada um também Dará conta Verdade A Deus dos seus feitos Então Deus falou pessoalmente Comigo Qualquer igreja que eu vou Não há negócio de cobrança Não eu vou por tantos Não existe E vai também Todas as igrejas Todas elas Não tem Nada de Eu não sou Eu não sou fechado Eu não sou exclusivo Da graça Não Eu sou exclusivo de Deus Como você é Como a sua família Como todos nós Somos exclusivos de Deus Deus é o Deus de unidade Entra em contato aí Convido o pastor Fernando Para pregar e cantar E alegrar Mocidade Círculo de oração Adolescente Criança Todo mundo E vamos Toda a igreja E vamos Ah nós já estamos chegando No final do nosso programa A gente está falando O programa é bom Passar muito rápido Você falou Você falou De repente Vou Passar rápido Voa Mas que bom Mas ele vai cantar mais uma Vai encerrar aí com a música Da Rosinha Que está fazendo Maior sucesso Já tem previsão do novo CD? Nós estávamos agora Já projetando Para o dia 15 de abril Que vai ser a nossa festa Ali no campo De Bagatele Que é o campo de Marte Que é sábado de Aleluia Essa data ficou Para nós Ficou ali Reservada Todo dia 15 O missionário faz o sábado de Aleluia Então vamos ver se A gente dá uma corrida aí Para ver se chega Isso aí A previsão é essa Mas ainda não é uma certeza Mas a previsão é Se não for todo o CD Pelo menos umas duas ou três Eu creio que a gente canta lá Muito bem, gente Então vamos lá Forrosar para Jesus Junto com o pastor Fernandes Lima As suas redes sociais, pastor É Fernandes Lima também? É Fernandes Lima O Twitter É Fernandes Lima O Instagram É arroba Fernandes Lima 10 E tem aí o Facebook Que é Fernandes Lima É só colocar lá Que já acha o Bobaiano Sem burocracia É isso aí E ele vai encerrar Cantando mais um E claro Antes, né Do pastor Fernandes cantar Eu quero falar aqui Do meu look de hoje Né, gente Olha só Que vestido lindíssimo Aqui De quem, de quem, de quem Da Grácia Alonso Moda Plus Size A moda exclusiva Para nós gordinhas Podemos ser felizes Lindas, elegantes E maravilhosas Com os nossos quilinhos a mais Né Nós somos poderosas Aí vem aí O empoderamento feminino E nós estamos dentro Então você Que está aí Com seus quilinhos a mais Brigando com o espelho Para já Entra lá no www.gracialonso.com.br Escolha aí O seu modelito Para deixar você sempre Linda, confortável Elegante Tem loja no Bom Retiro Na rua Silva Pinto 311 Tem loja de fábrica Em Barueri Tem loja em Mirassol Tem loja em Curitiba Então você de todo o Brasil Aí não tem desculpa Não precisa mais brigar Com o espelho Porque agora você conhece A Gracia Alonso Moda Plus Size Lembrando que está aí Com uma coleção Lindíssima De outono e inverno E eu, né gente Estão lá nas fotos Lindíssima Então entra lá E conheça a nova coleção E claro Adquira o seu modelito E vai aí na sua igreja Sempre bem vestida E elegante Bom, vamos então Encerrando o nosso programa Sábado que vem Nós estamos de volta E claro Sempre terminamos Em grande estilo Com o pastor Fernandes Limas E a música Da Rosinha Cadê minha Rosinha? Grande beijo Na paz do senhor Pastor, obrigado Eu que agradeço a você A produção Que Deus abençoe você de casa Que essa canção Eu desejo a todos os casais Que vivam felizes Até Jesus voltar É isso aí Vamos lá Com vocês Pastor Fernandes Lima No Lérida Com você Ai, conta pra eu Alguém conta pra eu Eu tô desesperado Já não sei o que fazer Eu fiz Uma grande besteira Um minuto de bobeira Coloquei tudo a perder Mandei embora A mulher que me amava E também me ensinava A santa palavra de Deus Já não suporto Viver nessa solidão Esse meu pobre coração Não aguenta mais sofrer Vou dar um jeito De matar essa saudade Pois a felicidade Eu só tenho com você Cadê minha Rosinha? Minha Rosinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Cadê minha Rosinha? Minha Rosinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Se você encontrar a Rosinha por aí Diga pra ela que ela é minha, viu? E que ela não se encante com ninguém Que eu estou mudando E vou buscar ela pra voltar A viver comigo no meu campo Então juntos nós vamos começar Tudinho de novo E bem certo Meu coração está aberto Pra te receber E continuar te amando Mas quando ela voltar De novo pro meu lar A gente vai se unir Vamos voltar a sonhar O nosso Salvador vai aprovar A nossa união Nada irá abalar Quero de volta A mulher que me amava E também me ensinava A santa palavra de Deus Já não suporto viver Nessa solidão Esse meu pobre coração Não aguenta mais sofrer Vou dar um jeito De matar essa saudade Pois a felicidade Sim, eu só tenho com você Cadê minha Rosinha Minha Rosinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Cadê minha Rosinha Minha Rosinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Cadê minha Rosinha Minha Rosinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Minha Rosinha 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 Obrigado.